Os projetos de melhoria para o aeroporto de Congonhas em São Paulo foram temas discutidos na Comissão de Viação e Viagem e Transporte da Câmara Federal. Vamos acompanhar na reportagem da Aline Beckett. As obras de ampliação do aeroporto de Congonhas foram alvo de cobranças na audiência pública. A empresa espanhola Aena, que é a mesma que administra outros aeroportos do país, assumiu a operação do aeroporto em outubro do ano passado. Segundo o contrato de concessão, até junho de 2028 serão entregues todas as obras de grande porte, entre elas um novo terminal de passageiros com área de 105 mil metros, o dobro do tamanho atual para embarque e desembarque. Estamos agora na fase de engenharia e até que não sejam contratados as construtoras não teremos realmente os valores definitivos, mas nossa estimativa é que estamos em uns 4,5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão para Congonhas e outros 2,5 para os outros aeroportos do nosso bloco. Todos os contratos existentes no aeroporto de Congonhas são os contratos subrogados. Durante a sessão, houve divergências entre os representantes da Aena Brasil e o deputado Antônio Carlos, autor do requerimento de debate. O deputado afirmou que não foram localizados pela Prefeitura os documentos sobre o impacto de ampliação do aeroporto na vizinhança. Eu fui vereador na capital, eu conheço. Ali é um Piruno Pires. Eu quero ver como vai resolver o viário. O viário lá está sem condições. Eu uso o aeroporto toda semana. Eu venho do Panambi, o trânsito todo parado. Eu queria saber qual a solução mágica que a Espanha vai dar para a nossa capital. Em resposta, o diretor-presidente da Aena Brasil ressaltou que 60% dos carros que passam pelo terminal de Congonhas são motoristas de aplicativos e que a proposta é construir um bolsão com 150 vagas para esses motoristas e o fluxo de pessoas será direcionado para uma praça na área superior do aeroporto. Com as obras, o aeroporto que tem hoje posição para 30 aviões com restrições poderá receber 37 aviões, inclusive modelos de maior tamanho. Sendo assim, a capacidade operacional poderá atender por ano 30 milhões de passageiros, que terão ao todo 17 canais de inspeção. O projeto prevê ainda o alargamento de todas as vias próximas, além da integração do terminal com o metrô e a inauguração da linha 17 Ouro em 2026. O projeto prevê-se. O projeto prevê-se.